Nem você sabia A força que tinha Foi preciso um vendaval Pra descobrir Pois quando as forças Iam se esvaindo Ninguém sabe como você Conseguia sorrir E quando aquelas lágrimas Iam e voltavam Insistiam em molhar Seu travesseiro Mas num outro dia Nem parecia Que sua noite foi de grande desespero Eu sei Eu quero cantar pra alguém Que Deus vai dar vitória Que a bênção vai descendo Então receba agora Eu sei o que é pregar pra um multidão Dizendo que a guerra acabou E que o Senhor dos exércitos Do trono já se levantou Mas esta guerra Que hoje estou enfrentando Parece não ter fim Faz parte Amadurece Fortalece Enriquece Mostra quem são os amigos De verdade Tempestade Aumenta a paciência A experiência A prudência Depois que acalma Tempestade Eu sei Que nem você sabia Que isso portaria Deus te ensinou a viver Sem precisar transparecer Sua agonia Passou Observe Como você está de pé Mais forte Mais firme Mais cheio de fé As marcas desta vida Te fizeram crescer Passou Não importa quem julgou Ou deixou de julgar Esquece o passado É tempo de cantar No final de tudo Foi bom Pra você Passou Olha como você está de pé Mais firme Mais forte Mais cheio de fé As marcas desta vida Te fizeram crescer Passou Não importa quem julgou Ou deixou de julgar Esquece o passado É tempo de cantar No final de tudo Foi bom Pra você Pra você Amém Amém Amém.